Música Nós estamos com o vice-presidente do CFA, Carlos Henrique Mendes da Rocha, que também é coordenador do Programa de Desenvolvimento dos Conselhos Regionais de Administração, o PRODER. E ele está aqui com a equipe do PRODER para uma reunião itinerante. E essa é a primeira reunião que, na verdade, a comissão está fazendo. E ele vai falar para a gente qual a relevância que tem esse tipo de reunião para o sistema CFA, CRAs. Bem, o programa tem essa característica de apoiar os regionais, especialmente aqueles que mais precisam, para a gente manter o nivelamento mínimo, importante para o desenvolvimento da nossa profissão, do nosso sistema de profissões, o CFA e todos os CRAs. E ele completa, ano que vem, 20 anos. Ele começou com o nome de PROA e, ao longo do tempo, ele foi transformado em um PRODER, mas sempre num programa de apoio aos regionais. E nós nos preparamos, assim, para fazer um estudo, uma análise do que isso representa, o que isso representou, na realidade, em termos de mudança para o sistema de alcance, de crescimento. E, a partir desse ano, nós estamos fazendo algumas reuniões itinerantes, especialmente naqueles regionais que solicitam recursos via projeto à comissão do PRODER e verificando em loco o desempenho, como isso está acontecendo. Investir em capacitação profissional também representa desenvolvimento para os CRAs, é o que afirma o Conselheiro Federal pelo Rio Grande do Sul. O Conselho Federal, como o núcleo central do sistema CFA e CRAs, ele tem que promover a possibilidade do desenvolvimento da carreira do administrador. E, para isso, existe o programa PRODER, que destina, por exemplo, 25% daquilo que representa a nossa receita, é colocado em um programa especial para oportunizar todos os 27 regionais que façam projetos no sentido de promover a fiscalização, no sentido de promover a capacitação de seus funcionários e de seus registrados, e no sentido de oportunizar que haja um desenvolvimento, um desenvolvimento programado, a nível, por exemplo, daquilo que os regionais pretendem, e, por isso, então, é a razão desta reunião. Eu converso agora com o administrador Amilcar Pacheco, que é presidente do Conselho Regional de Administração do Paraná. Ele veio ao C.R.A.R.J. para participar de uma reunião com o PRODER e, com ele, veio também uma equipe do C.R.A. do Paraná para conhecer o C.R.A.R.J., a tecnologia empregada aqui e a gestão de pessoas empregada no Conselho do Rio de Janeiro. Amilcar, eu queria saber do senhor qual a importância dessa sinergia entre os conselhos no aspecto de desenvolvimento. Já que o senhor faz parte do PRODER que visa o desenvolvimento dos conselhos regionais, eu queria que o senhor falasse dessa importância de sinergia, de aprender e de trocar experiências para o crescimento. O C.R.A.R.J. do Rio de Janeiro, durante os últimos anos, tem sido um referencial a nível de tecnologia e desenvolvimento e gestão de pessoas. Nós viemos aqui, nesses dias, com dois objetivos específicos. O primeiro dele participar da reunião do PRODER e o segundo trazer uma equipe do C.R.A. para lá para conhecer os sistemas de informação, a tecnologia e toda a parte de tramitação administrativa que o C.R.A.R. do Rio de Janeiro tem. O presidente Wagner facultou isso ao Paraná, permitindo que a gente tivesse acesso a essas informações e, coincidindo com o PRODER, que é um programa de desenvolvimento dos regionais, o próprio C.R.A. do Rio de Janeiro tem feito um trabalho significativo nesse aspecto. Tem usado tudo aquilo que ele investiu nos últimos anos para transferir isso para o sistema e, principalmente, para os conselhos regionais participantes do sistema C.R.A.R.A.S. O que acontece? O PRODER tem uma parte dele, esse ano, destinada ao próprio desenvolvimento dos sistemas. Esse projeto está sendo feito já a nível dos estados, de quatro estados iniciais, depois mais nove. E isso vai ser o futuro do sistema. Tratando-se de lideração do sistema C.R.A.R.A.S., o conselheiro federal pelo C.R.A. de Rondônia falou sobre dois grandes eventos importantes para os administradores neste ano. Estamos aqui hoje analisando mais 11 regionais. Então, é uma grande alegria estar aqui na casa do Rio de Janeiro, dos nossos administradores, e falar um pouco dos eventos ao qual eu faço parte como diretor de relações internacionais e eventos do Conselho Federal de Administração. Nós teremos, no dia 12 e 13 de setembro, em Brasília, o primeiro Fórum de Administração das Mulheres, que será muito importante para um novo caminho e um novo sucesso das mulheres administradoras. E teremos, em outubro, o nosso grande Fórum Internacional de Administração, que será em Gramado, no Rio Grande do Sul, de 25 a 28 de outubro, onde todos os nossos administradores e sociedades em geral estão convidados a participar desse evento. É o CFA e o C.R.A.R.J. investindo em tecnologia e gestão de pessoas em prol da administração. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto